Feita a aprovação da redação final dos projetos aprovados na manhã de hoje, houve também aprovação de projetos de deputados nesta manhã de votações aqui no plenário. Com a palavra o segundo secretário ad hoc, deputado Guilherme, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 21ª reunião extraordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 18 de dezembro de 2019. Presidência dos deputados Agostinho Patruzzi e Antônio Carlos Arantes, às 9 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. No sermos o edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que o presidente suspende a reunião por um minuto, para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vêm a mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez. Requerimentos do deputado Carlos Henrique, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que os projetos de leis nº 1.165, 1.666 e 1.667 de 2019, sejam apreciados em último lugar nessa ordem. Do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que a proposta de emenda à Constituição nº 4 de 2019, e o projeto de lei nº 876, de 2019, sejam apreciados imediatamente antes o projeto de lei nº 1.165, de 2019, nessa ordem. Do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 1.344, de 2019, seja apreciado em primeiro lugar. Do deputado Tadeu Martins Leite, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei complementar nº 28, de 2019, seja apreciado imediatamente antes da proposta de emenda à Constituição nº 4, de 2019, e dos deputados Duarte Bechira e Antônio Carlos Arantes, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 1.658, de 2015, seja apreciado em segundo lugar. A seguir, a presidência suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, é submetido à discussão e votação nominal, e aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 1.344, de 2019, após o que, suscita a questão de ordem ao deputado Sargento Rodrigues. Nesse passo, faz uso da palavra para a declaração de voto do deputado André Quintão, após o que, suscitam questões de ordem os deputados Coronel Sandro e Douglas Melo. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.658, de 2015, e tendo sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Duarte Bechir, Ulisses Gomes e Sargento Rodrigues, após o que, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1.658, de 2015, com a emenda nº 1. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovadas, cada um por sua vez, em segundo turno, as propostas de emenda à Constituição nº 35, de 2019, na forma de substitutiva nº 1, ao vencido em primeiro turno, com 60 votos favoráveis e nenhum contrário, e 47 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, com 61 votos a favor e nenhum contra. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 309, de 2015, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, 4.008, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.604, de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 5.110, de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, 5.211, de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, 5.278, de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, 515 de 2019 na forma do vencido em primeiro turno, 1.090 de 2019 na forma do vencido em primeiro turno, 1.247 de 2019 na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno e em primeiro turno os projetos de lei números 4.658 de 2017 na forma do substitutivo número 1, 4.752 de 2017 na forma do substitutivo número 1, 905 de 2019 na forma do substitutivo número 1 perdão, 905 na forma do substitutivo número 2 este prejudicando o substitutivo número 1 e 949 de 2019 anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1.284 de 2019 e tendo essa sido encerrada fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Mauro Cramonte, a deputada Marília Campos os deputados Noraldino Júnior, professor Irineu e João Vitor Xavier após o que é o substitutivo número 1, salvo emenda submetido a votação nominal e aprovado prejudicando a emenda número 1 ficando portanto aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 1.284 de 2019 na forma do substitutivo número 1 anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 28 de 2019 e tendo sido essa encerrada o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto duas emendas do deputado Duarte Bechir que receberam os números 1 e 2 e um substitutivo do governador do estado que recebeu o número 2 que a emenda número 2 por conter matéria nova vem acompanhada de acordo de líderes subscrito pela maioria dos líderes com assento nesta casa profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo e informa que nos termos o parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno as emendas e o substitutivo serão submetidos à votação independentemente de parecer e suposto a presidência suspende a reunião por 35 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta reabertos os trabalhos o presidente determina seja feita chamada para recomposição de quórum a chamada respondem 57 deputados número suficiente para votação após questão de ordem suscitada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior é o substitutivo número 1 salvo emendas submetido à votação nominal e aprovado após questões de ordem suscitadas pela deputada Beatriz Serqueira e pelos deputados Duarte Bechir, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, Cristiano Silveira João Leite, André Quintão e Bruno Engler são submetidos à votação nominal e aprovadas cada uma por sua vez as emendas número 1 e 2 ficando portanto aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar número 28 de 2019 na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno com as emendas números 1 e 2 a seguir a presidência suspende a reunião por 30 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta reabertos os trabalhos o presidente nos termos do artigo 21 do regimento interno prorroga essa reunião até as 13 horas e 59 minutos anunciada a discussão em segundo turno da proposta de emenda à constituição número 4 de 2019 vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando o adiamento da discussão da proposta por um dia anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 876 de 2019 vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando o adiamento da discussão do projeto por um dia anunciada a discussão em turno único do projeto de lei número 1165 de 2019 e tendo essa sido encerrada fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Coronel Sandro nesse passo são submetidos a votação nominal cada um por sua vez sendo aprovados o projeto salve-emendas e sub-emendas e as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação prejudicando as emendas números 4 a 10 13, 15, 16 e 17 e rejeitados as emendas números 1 a 3 11, 12 e 14 ficando portanto aprovado em turno único o projeto de lei número 1165 de 2019 com as emendas números 18 a 63 e com as sub-emendas número 1 as emendas números 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 e 15 a 17 ato contínuo a presidência registra a presença em plenário do deputado federal Charles Evangelista anunciada a discussão em turno único do projeto lei número 1166 de 2019 e tendo essa sido encerrada fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados doutor Jean Freire, sargento Rodrigues e João Leite após questão de ordem suscitada pelo deputado doutor Jean Freire é submetido a votação nominal e aprovado o projeto salve-emendas e sub-emendas após questão de ordem suscitada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior são submetidos a votação nominal cada um por sua vez sendo aprovadas as emendas e sub-emendas com parecer pela aprovação prejudicando as emendas número 7 e 56 e rejeitadas as emendas número 2, 5, 9, 10, 13, 16, 18 a 29, 31 a 40, 42 a 48, 50 a 55, 57 e 59 a 63 tendo-se as emendas números 1 e 11 retiradas pelo autor ficando portanto aprovado em turno único o projeto de lei número 1666 de 2019 com as emendas números 3, 4, 14, 65 a 67, 69 72 a 74, 76, 79, 80, 82 85 a 94, 96 a 99 101 a 104, 106 a 110 e 113 e 115 a 338 e com as sub-emendas número 1 as emendas números 6, 8, 12, 15, 17, 30, 41, 49 e 58 54, aliás 64, 68, 70, 71, 75, 77, 78 81, 83, 84, 95, 100, 105, 111 e 112 e 114 anunciada a discussão em turno único do projeto de lei só em instante posso me dar um papel para anotar coisas? me parece que tem alguns erros na arte aqui ou eu posso anotar aqui e depois vocês imprimem outro e depois esse livro Presidente, pela ordem, enquanto o deputado Guilherme faz a observação. Pela ordem. Deputado, se V. Exª permitir, permitir que ele finalize a leitura da ata e logo após eu lhe concedo pela ordem. Falta só uma página e eu prossigo aqui, perdão. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei nº 1167-2019, e tendo sido essa encerrada, vem à mesa e são deferidos pelo presidente, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados Gustavo Valadares, solicitando a votação destacada da emenda nº 1095, e André Quintão, solicitando a votação destacada das emendas nº 1030 a 1032. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Virgílio Guimarães, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o substitutivo nº 1, salvo emendas, subemendas e destaques, e as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, salvo destaque. Anunciada a votação da emenda nº 95, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Gustavo Valadares, após o que é a emenda nº 1.095 submetida à votação nominal e rejeitada. Supostos são submetidos à votação nominal e rejeitadas as emendas nº 329 a 379, 569, 570, 751 a 793, 806 a 808, 855 a 874 e 953. Anunciada a votação da emenda nº 1.030, faz uso da palavra para encaminhar a votação do dispositivo o deputado Cristiano Silveira, após o que é a emenda nº 1.030 submetida à votação nominal e rejeitada. A seguir, são submetidos à votação nominal e rejeitadas, cada um por sua vez, as emendas nº 1.031 e 1.032, sendo sido as emendas nº 85, 86, 126, 200, 211, 249, 257, 429, 431, 435, 567, 568 e 794, retiradas pelos autores. Ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei nº 1.167, 2019, na forma do substitutivo nº 1, com as emendas nº 1 a 84, 87 a 125, 127 a 199, 201 a 210, 212 a 248, 250 a 256, 258 a 328, 380 a 408, 410, 411 a 428, 430 a 432 a 434, 436 a 445, 447 a 456, 447 a 456, 458 a 465, 467, 469 a 473, 475, 477 a 566, 571 a 603, 605 a 705, aliás, 750, 795 a 805, 795 a 805, 809 a 854, 875 a 952, 954 a 984, 986 a 992, 994 a 1004, 1006 a 1029, 109 a 1033 a 1093 a 1094 e 1096 a 1129, com as subemendas nº 1, as emendas nº 409, 446, 457, 466, 468, 474, 476, 604, 985, 993 e 1005. Nesse passo, fazer uso da palavra para a declaração de votos os deputados Cássio Soares, André Quintão, Gil Pereira e professor Wendel Mesquita. Esgotada a hora destinada a essa reunião, a presidência encerra, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levante-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a por aprovada. Não, espera aí, tem que os erros. Questão de ordem, deputado Tadeu Martins Leite. Presidente Carlos Henrique, obrigado, de forma muito breve. Primeiro, só registrar o falecimento do senhor Elias Siuf, lá em Montes Claros, empresário, jornalista, percussor da radiodifusão da cidade de Montes Claros e, por que não dizer, do Norte de Minas, fundador da Rádio Sociedade e fundador da TV Montes Claros hoje, InterTV afiliado à Rede Globo, provedor da Santa Casa da cidade, infelizmente, faleceu no dia de ontem. Então, quero aqui trazer os meus sentimentos a toda a sua família e toda a sociedade de Montes Claros, que eu tenho certeza que toda a sociedade hoje sofre e lamenta essa perda tão importante para a nossa cidade. Segundo, agora já finalizando, aproveitar que o deputado do Guilherme acabou de fazer a leitura da nossa ata da reunião anterior, aproveitar aqui e agradecer o presidente Agostinho Patrus, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Elita Arquínio, e todos os colegas da Casa por termos aprovado o orçamento do Estado e, dentro do orçamento do Estado, aqui a bancada do Norte, os deputados do Norte de Minas fizeram uma emenda onde nós conseguimos elevar os investimentos na região no Norte de Minas através do IDEN de 17 para 40 milhões de reais na peça orçamentária, ou seja, um aumento de 135% de investimentos para a região do Norte de Minas através de investimentos na área não só de combate à seca, através de barragens, barraginhas, cisternas, investimentos para toda aquela região que ainda, infelizmente, ainda é a região mais deficitária do Estado de Minas Gerais e esperemos que com esses novos recursos que a bancada do Norte colocou no orçamento o Governo do Estado através do Governador Romeu Zema, de toda a sua equipe possa investir cada vez mais na nossa região porque nós precisamos ainda de muitos investimentos, muita coisa vem acontecendo no Norte, mas nós precisamos continuar trabalhando cada vez mais para melhorar a nossa região em especial Montes Claros, o Norte de Minas, o Nordeste do Estado de Minas Gerais. Era essa a minha palavra, presidente, muito obrigado. Obrigado. Pela ordem. não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Alencar da Cerveira Júnior. Presidente, eu não poderia deixar, depois da fala do presidente Agostinho Patruz, de agradecendo essa casa, agradecendo aos funcionários, deixar de colocar a minha satisfação. Satisfação por ter o presidente Agostinho Patruz como colega de mesa, nós que já estamos na mesa da Assembleia já na quinta legislatura consecutiva durante esses sete mandatos que nós temos aqui, nós estamos participando da sexta mesa aqui na Assembleia. A satisfação de estar de lado de Vossa Excelência, de Itadeu, Diário, de todos os companheiros que fazem parte da mesa diretora. Mas, se deixar bem claro a minha posição, posição, eu tenho certeza dos 77 deputados, da independência da mesa diretora, da independência do presidente Agostinho Patruz. Essa casa, esse ano, nesse primeiro ano desta legislatura, ela mostrou a vontade que tem todo o parlamento de ter um parlamento independente, um parlamento que ajudou e ajuda o governo, um parlamento que fiscaliza, um parlamento que mostra que quer fazer diferente. Eu falava ontem dessa tribuna na devolução dos quase 47 milhões de reais, que na primeira vez na história, onde nós tivemos a oportunidade de conversar na mesa, onde teve a proposta do presidente Agostinho Patruz, da devolução desse recurso, que poderá ser aplicado na saúde, poderá ser aplicado na segurança, e lembrar que, como deputado estadual desse parlamento, eu tenho orgulho de estar mostrando o que nós podemos fazer. A Assembleia de Minas continua sendo Assembleia exemplo para todo o Brasil. Todas as 27 Assembleias que nós temos, a Assembleia de Minas tem um corpo de funcionários, apesar do governador, no início do mandato, falar que era um pouco ultrapassado, um rubinho barriquela nessa Assembleia, ele que não conhecia ainda o que era o Parlamento. Eu acho que o Zema, naquela hora, ele esqueceu que a nossa Assembleia é exemplo. Todos os prêmios que nós já ganhamos até hoje de eficiência, todas as Assembleias do Brasil vêm aqui. Quando eu brinco e falo muito sobre a TV Assembleia que eu criei dessa tribuna, há 25 anos atrás, foi a primeira TV legislativa do Brasil. E daqui nasceu a TV Câmara, a TV Senado e da Assembleia de Minas nasceu as TVs de todas as Assembleias. A Lente Fuma, a primeira nossa do Brasil, foi votada aqui. A ficha limpa, primeira ficha limpa do Brasil, proposta do deputado Alencarra Silveira Júnior, foi sair desse plenário. E a Assembleia de Minas continua sendo Assembleia exemplo. Onde temos um corpo de funcionários, funcionários esses que mostram, ajudam e contribuem com todas as Assembleias do Brasil. na nossa entidade maior, na Unali, a gente ouve falar e a gente escuta com muito orgulho que todas as Assembleias do Brasil buscam aqui as suas modernidades no legislativo. então eu quero aqui, em nome eu tenho certeza de 76 deputados, agradecer ao presidente Agostinho Patrus, agradecer a mesa diretora e agradecer a cada um dos senhores deputados, deputados antigos ou deputados novos, deputados do Partido Novo ou de todos os outros partidos, deputados esses que colaboraram, contribuíram e fizeram e que mostram que a Assembleia de Minas é a grande Assembleia de todo o Brasil. Então eu não poderia deixar de parabenizar o presidente Agostinho Patrus pela liberdade, por ser parceiro do legislativo, por valorizar essa casa, por valorizar a independência do poder e a união de todos. Muito obrigado, presidente, e na oportunidade gostaria de desejar a todos os funcionários, deputados e colegas da imprensa um ótimo Natal e um 2020, com muita paz, com muita saúde, muito amor e muito trabalho no próximo ano que nós teremos, sim, que continuar fazendo e ajudando o governo novo de Minas a fazer um governo diferente, um governo para todos os meninos e um governo acima de tudo que vai ajudar esse Estado a crescer cada vez mais. Muito obrigado. com a palavra deputada Ana Paula Siqueira para fazer uso da tribuna da casa na sua ausência, convido o deputado sargento Rodrigues, deputado sargento Rodrigues, também na sua ausência, convido o deputado doutor Jean Freire, também na sua ausência, não havendo não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. decisão da presidência, a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 1118 de 2019 do deputado Elencada Silveira Júnior ao projeto de lei número 959 de 2015 do mesmo deputado por guardar a semelhança entre si. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 4.508 a 4.521 de 2019 da comissão de administração pública 4.524 a 4.525 de 2019 da comissão de cultura 4.526 a 4.527 de 2019 da comissão de agropecuária 4.528 a 4.531 de 2019 da comissão de segurança pública 4.532 de 2019 da comissão de defesa do consumidor publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissões de cultura e de segurança pública reuniões extraordinárias 17 de dezembro de 2019 comissões de agropecuária e de desenvolvimento econômico reuniões ordinárias de 17 de dezembro de 2019 ciente e publique-se nós vamos suspender antes de suspender os trabalhos das reuniões eu vou ler os requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 735 2019 do deputado professor Cleito solicitando seja o projeto de lei número 1281 de 2019 de sua autoria desanexado do projeto de lei número 1847 de 2015 o deputado Elismar Prado por não guardar semelhança entre si a presidência indefere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 combinado com o parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno requerimento ordinário número 1768 de 2019 da deputada Ione Pinheiro solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 1523 de 2015 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno suspendemos os trabalhos em instantes votaremos para dar início ao retorno dos nossos trabalhos para que nós possamos nos integrar serão nove encontros regionais e a culminância aqui no encontro estadual em Belo Horizonte então queria já deixar esse convite da região de vocês nós vamos ter o encontro em Ipatinga da reunião ordinária desta quarta-feira vamos acompanhar pela ordem com a palavra pela ordem o deputado Duarte Becher ok ilustre presidente eu queria nesse momento em que nós estamos encerrando os trabalhos de 2019 poder dizer da minha alegria de ter sido um ano de muitas realizações dessa casa e de nos encontrarmos com o estado em situação difícil e cada um de nós saber reconhecer as dificuldades do estado e poder caminhar na solução nenhum governador por melhor por mais inteligente por mais preparado que seja não governa sem a Assembleia mas é preciso que a Assembleia faça uma leitura real dos fatos é muito fácil o jogador fazer um gol e correr lá na torcida e comemorar mas não abraçar os seus companheiros a solidariedade é sem dúvida alguma uma das maiores riquezas que nós temos ser solidários vivemos os momentos felizes mas sabemos evidenciar as dificuldades que nós temos passado e eu acredito que Vossa Excelência aqui recém-chegado tendo assumido um papel de muita importância no Parlamento marinheiro de primeira viagem calouro muitos poderiam ser os motivos que pudessem chamar Vossa Excelência como costuma brincar com quem recém-chega mas dizer que Vossa Excelência assumiu um papel muito importante na condução dos anseios dos destinos do governador Zema nessa casa é do Partido Novo o deputado que teve maior tempo para dialogar com seus pares até mesmo pela função em que é vice-líder e representa o governo nessa casa essa dedicação de Vossa Excelência foi possível construir pontes importantíssimas em favor de Minas e dos mineiros essa forma de Vossa Excelência atuar para mim foi fundamental porque a gente conhece a dificuldade quando ela é bem explicada quando é bem conduzida quando se tem tempo para poder dialogar e semana retrasada eu liguei para Vossa Excelência eu estava numa audiência com os professores designados e Vossa Excelência imediatamente deixou os afazeres e foi lá e manifestou naquele momento todo o apoio do governo e aquela pretensão saiu vitoriosa é um pequeno exemplo mas só vamos continuar construindo um Estado melhor se cada um de nós entender a real capacidade e o real interesse de cada um de nós nas soluções do problema do Estado eu tenho em Campo Belo líder duas indústrias importantes de refrigerante taça de cristal e de Rações Pet e Rações Planalto dois grandes amigos dois grandes parceiros de infância que são não só meus eleitores mas são amigos irmãos fraternos e nós tentamos emplacar uma emenda e para que não fosse incluído os dois segmentos na permanência do imposto por reconhecer que carecem nesse momento de um apoio mas agora que o projeto passou e eu votei favorável eu estou dizendo a eles que nós não podemos resolver individualmente mas resolver coletivamente o líder Luiz Humberto está abrindo as portas para cada uma dessas empresas que sentem que o momento possa ser diferente do que nós aprovamos ter oportunidade de ao governo de a Secretaria da Fazenda de dialogar de manifestar como foram os provedores de internet pequenos que o governo compromete a fazer um regime diferenciado ouvi-los e poder quem sabe criar um novo caminho é assim que se governa ouvindo participando mas se governa também com muita responsabilidade e a responsabilidade quando nos chama nós temos que colocá-la à frente de nossas pretensões individuais qual seria qual seria a minha melhor e maior pretensão é ser bem votado e esses votos virem como como eu carregaria comigo essa responsabilidade se em um determinado momento eu fizesse um discurso e em determinado momento eu fizesse outro então meu discurso é um só e eu quero deixar claro para a vossa excelência líder de governo eu sou já do terceiro mandato carrego comigo a experiência de ex-vereador e ex-prefeito ser solidário em um momento de dificuldade é reconhecer a relevância do seu papel no parlamento e acho que pude em todos os momentos aqui chamados contribuir para o desenvolvimento do nosso estado e que nós consigamos tirá-lo do precipício do abismo que ele se encontra hoje estou pronto para continuar nessa caminhada mas desde já parabenizar a vossa excelência pela conduta nessa casa de líder de parceiro de quem ouve em alguns encontros com o governador Zema eu disse isso a ele do nosso papel e do papel de vossa excelência nessa casa parabenizar os demais líderes o Luiz Humberto que é o líder de governo o Castro que é o líder do nosso bloco em que atuamos e essa frente precisa continuar nós apenas abrimos uma clareira numa mata numa situação de muita dificuldade mas já é uma clareira já é um início já abrimos uma luz e estamos enxergando no fim do túnel que é possível atingir os ideais se mantivermos a união em favor de Minas Gerais e nessa união eu vou estar sempre presente agora terminamos a redação final somos os últimos eu vossa excelência o deputado Dogal a encerrar os trabalhos a última vez que os projetos tramitam na casa é lá na redação final tramitaram agora doutor Eli Grilo delegado deputado Bosco eu e o deputado Dogal também esteve lá para finalizarmos então o ano de 2019 e digo a vossa excelência a todos aqueles e aquelas que estão vindo finalizamos com grandeza com a consciência do dever cumprido eu volto para minha casa para os meus eleitores sabendo que fiz o melhor e o que pude por Minas Gerais em nome do nosso governador leve a ele o meu abraço leve ao governador à minha disposição de continuar cerrando fileiras em favor de Minas dos Mineiros em favor do seu governo muito obrigado eu agradeço gentis palavras deputado Doar de Peixeira agradeço também o trabalho companheiro diligente todo o trabalho feito inclusive agora na comissão de redação que nos permite prosseguir nos trabalhos parecer de redação final da proposta de emenda à constituição número 47 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues e outros em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei complementar número 28 de 2019 do governador do estado em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 292 de 2015 do deputado Arlen Santiago em discussão o parecer não há oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 309 de 2015 do deputado Arlen Santiago em discussão o parecer, não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 689 de 2015 da deputada Marília Campos em discussão o parecer não há oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 1069 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues em discussão o parecer não há oradores inscritos em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 2763 de 2015 do deputado Léo Portela em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 2781 de 2015 deputado Carlos Pimenta em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 2911 de 2015 do deputado Léo Portela em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 3611 de 2016 do deputado Sargento Rodrigues em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 31922 de 2016 do deputado Roberto Andrade em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 31923 de 2016 do deputado Roberto Andrade em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 3.994, 2017, deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 4.008, 2017, deputado Duarte Bechir. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência e, nesse momento, o deputado Dorgal Andrada. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 4.147, 2017, deputado Cássio Soares. Em discussão, o parecer. Com a palavra. Não há oradores escritos. Em votação, o parecer. Os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final ao projeto de lei nº 4.604, 2017, deputado Cássio Soares. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.035, de 2018, deputado Cristiano Silveira. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.076, 2018, deputado Cristiano Silveira. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.110, 2018, deputado Elita Arquínio. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.161, 2018, deputado Fábio Avelar Oliveira. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.211, 2018, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.278, 2018, deputado Bosco. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.359, 2018, deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.374, 2018, do deputado Neilando Pimenta. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.389, 2018, do Tribunal de Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.443, 2018, do deputado Ulisses Gomes. Em discussão, o parecer. Com a palavra... Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.487, 2018, do deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 4.444, 2019, do deputado Zé Reis. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 4.489, 2019. Deputado Cássio Soares. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei nº 515, 2019. Deputado Coronel Henrique. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 590, 2019. Deputado Gustavo Valadares. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 592, 2019. Deputado Dr. Jan Freire. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 615, 2019. Da deputada Ione Pinheiro. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 725, 2019. Deputado Duarte Bechir. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 819, 2019. Deputado Virgílio Guimarães. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer. De redação final do projeto de lei nº 899, 2019. Deputado Tito Torres. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer. Redação final do projeto de lei nº 966, 2019. Deputado Luiz Humberto Carneiro. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1014, 2019, do governador do Estado. Em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1090, 2019. Deputado Sábio Souza Cruz. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Parecer as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Eu vou agora passar a presidência ao deputado e líder do governo, Guilherme da Cunha. Eu sou vice-líder. Vice-líder do governo. Isso. Melhor assim. Parecer de redação final do projeto de lei... Parecer de redação final do projeto de lei nº 1108, 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1165, 2019, do governador do Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1166, de 2019, do governador do Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1167, de 2019, do governador do Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1225, de 2019, do deputado Gustavo Valadares. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1247, de 2019, do deputado Mauro Tramonte. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1288, de 2019, do deputado Sávio Souza Cruz. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1344, de 2019, dos deputados Agostinho Patruz e Sargento Rodrigues. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra pela ordem, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, obrigada. Eu retornei aqui ao plenário para fazer um registro que considero muito importante. Na tarde dessa quarta-feira, trabalhadores em educação estão em vigília na cidade administrativa, fazendo a correta e justa cobrança do governador Romeu Zema, para que ele tenha equidade na decisão em relação ao pagamento ao 13º. Todos são importantes. Todos são importantes. Todos os servidores são importantes. Não é possível ele escolher quem pagar e quem ficar sem o pagamento. O 13º salário, cada vez mais, ele cumpre uma função social muito desalentador. Essa decisão do governo de anunciar uma primeira parcela para um setor do funcionalismo sem perspectiva para mais de 80% do funcionalismo. Não é trivial, é grave essa decisão política do governador Romeu Zema. Então, eu quero registrar a atuação do nosso sindicato, que está neste momento na cidade administrativa, em vigília e em reunião com a CEPLAG, para que a CEPLAG apresente propostas concretas, reais em relação ao 13º e ao piso salarial profissional nacional, que o sindicato passou o ano discutindo e cobrando propostas para que nós alcancemos o nosso piso salarial profissional nacional, que hoje está determinado na Constituição do Estado. Então, fica aqui o meu registro da luta da categoria, fica aqui o meu registro da indignação com essa escolha política e eu espero que em 2020 nós possamos tramitar aqui nessa casa a proposta de emenda à Constituição, que eu sou a primeira signatária, número 2. Que com essa PEC nós protegeremos todos os servidores civis e militares com direito de pagamento no quinto dia útil e pagamento integral do 13º salário. Então, deixo aqui o meu registro da minha indignação em relação a essa situação da categoria da educação e de outras categorias do funcionalismo não terem a definição do pagamento do 13º salário. E piora quando o governo do Estado faz uma escolha política. Então, nem é possível dizer que não tinha dinheiro, porque com o dinheiro que tinha, ele deveria cumprir o seu compromisso com todos os servidores. Todos trabalharam, todos cumpriram a sua função, todos fizeram com que os serviços públicos tivessem prosseguimento durante o ano de 2019. Não foi correta, não foi justa essa decisão política do governador Romeu Zema. Nós vamos lembrar dela por muito tempo, porque é de grande indignação essa decisão política do governador de excluir categorias do recebimento de uma primeira parcela, no mínimo, do 13º salário do ano trabalhado. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. A palavra pela ordem, o deputado Dorgal Andrada. Senhor presidente, nesta provavelmente última sessão deste ano legislativo, nós votamos aqui projetos muito importantes, como o PMDI, como o PPAG e como o próprio orçamento. Esta casa, este ano, fez um excelente trabalho. Eu, um deputado participativo, pude participar e acompanhar diversas comissões, audiências públicas, as votações. E eu sinto que, tanto por parte dos servidores desta casa, quanto dos deputados, principalmente do nosso presidente, deputado Agostinho, nós finalizamos este ano legislativo com um sentimento de dever cumprido. E tenho certeza que com muitos resultados positivos para os mineiros, seja através de discussões, debates, ou seja através de projetos de lei aprovados aqui por esta casa, que passam a balizar as relações do cidadão. Parabéns a todos aqueles que, da sua casa, do seu celular, da internet, acompanharam e exerceram a cidadania, ou até mesmo aqui da galeria, participando dos trabalhos desta casa. No que tange ao poder executivo, parabéns também ao poder executivo, que eu tenho certeza que se esforçou dentro dos seus limites para trazer um resultado positivo para o mineiro, mesmo que aqui esta casa não tenha concordado com todas as suas propostas, mesmo que este deputado que aqui vos fala, seu presidente, não tenha concordado com todas as suas propostas. O debate é essencial, a divergência de ideias é essencial. O número aqui, 77 deputados e deputadas, existem justamente para que haja esse debate, para que haja essa divergência. Mas eu tenho certeza que tanto o esforço do poder executivo, quanto do poder legislativo e até o judiciário, foram no sentido de trazer aquilo de melhor para os mineiros. Parabéns pelo seu esforço também, deputado Guilherme da Cunha, hoje aqui vice-líder do governo e presidindo a última sessão desta casa. Parabéns pelo seu empenho, um dos deputados que com certeza tem mais se esforçado durante este ano legislativo aqui nesta casa. Sabemos que não é fácil a sua posição de vice-líder do governo, do partido do governador, sempre muito atuante. Então parabéns mais uma vez também ao deputado presidente desta casa, deputado Agostinho, o primeiro secretário, deputado Tadeuzinho Leite e também ao vice-presidente, deputado Arantes. Então meus cumprimentos a todos, agradeço a todos os servidores desta casa, todos aqueles que trabalham nos gabinetes dos deputados. Cumprimento aqui a deputada Bia, que acabou de usar a palavra, e também o deputado Cleitinho. Um bom fim de ano a todos, bom Natal. Presidente. Muito obrigado pelas gentis palavras, deputado Borgal Andrada. Com a palavra pela ordem, o deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, servidores desta casa. Chegando no final de ano aí, quero aqui humildemente agradecer a todos os servidores que me trataram com muito respeito, muito carinho aqui dentro, aqui. Meu primeiro ano, e aprendi muito com todos aqui. Quero agradecer e pedir desculpas se em algum momento eu faltei um pouco com falta de educação, se em algum momento eu fiquei sem cumprimentar alguém aqui. Mas eu queria humildemente agradecer a todos os servidores da Assembleia aqui, do porteiro ao diretor-geral aqui, pelo carinho e pelo respeito. E também a todos os assessores do meu gabinete, a todos os assessores deputados, que também sempre me tratou com muito respeito e muito carinho. E eu queria finalizar minha última fala do ano, seu presidente, falando de uma coisa muito importante, como é que nós, deputados novatos, estamos aqui agora nesse momento, está aqui o Dorgual, está aqui o Guilherme da Cunha, eu não posso esquecer da Laura também, do Bruno Engle, do próprio Bartô. A gente ficou aí durante um ano inteiro aqui, fazendo uma concorrência legal, através para quem gastasse menos, para quem ia economizar mais, mostrando austeridade. E essa casa agora é a primeira vez na história, eu não posso aqui deixar também de lembrar de todos os deputados que fizeram economia, e também do presidente, que reconheceu o presidente Augustinho, mas através desse deputado, dessa iniciativa, Deus primeiro dia de mandato, que eu, Guilherme, o próprio Bartô, o próprio Dorgal, o Bruno Engle, a Laura Serrana, a gente vinha sempre falando sobre essa questão de austeridade, vamos economizar, vamos trazer economia. E a primeira vez agora, a Assembleia vai devolver para o governo 46 milhões. Poderia ser mais, vamos trabalhar para que o ano que vem seja mais, mas já é um passo, já é um caminho, a gente aprendeu muito aqui os novatos também, a gente está sempre aprendendo, mas a gente também aqui conscientizou. Então, eu vim para fazer uma política de conscientização, acredito que o Guilherme também, o pessoal do Novo, e pela primeira vez na história, a Assembleia está devolvendo dinheiro, no caso, para o governador, para o executivo, para o Romeu Zé. Então, mostra que a Assembleia está no caminho certo, o trabalho que a gente está fazendo aqui de conscientização. Esse é o trabalho, e eu queria fazer uma indicação, porque eu tenho também parcela nisso aí, no meu mandato, agora em um ano, eu economizei um milhão de reais, como o Guilherme também economizou também, como a Lá, como o Bartô, como vários outros deputados. Eu estou lembrando aqui dos deputados novatos, porque a gente veio com essa proposta, a gente veio sempre com essa ideia de trazer austeridade. E eu acredito que todos os deputados fizeram essa economia também. Mas é importante eu trazer essa ideia, trazer essa proposta. O que vai ser feito com esses 46 milhões? Vai destinar para a saúde? Então, o que se destina? Então, aqui em Minas Gerais, Guilherme, tem 11 hospitais que estão parados, com a ideia do governo poder reiniciar as obras novamente nesses hospitais. 46 milhões, a gente consegue terminar os 11 hospitais? Não. Mas por que não termina um? Para a Assembleia aqui, juntamente com o governo aqui, dar um bom exemplo, mostrar que a gente está usando dinheiro para a população. E esses hospitais aqui, que tem regionais hoje aqui, 11 hospitais, é de suma importância para o Estado. Lá na minha cidade de Vinópolis, tem um parado, que não é da cidade de Vinópolis, ele é de 53 municípios. Então, se terminar aquele hospital, ajuda 53 municípios. Então, a gente poderia fazer essa indicação aqui, juntamente com o presidente Augustin, para que termine o hospital, que eu acho que seria de suma importância para todo o Estado de Minas Gerais. Então, mostra o que a gente falou aqui durante a nossa campanha. As ideias têm que corresponder aos fatos. Quer dizer, o que a gente fala, a gente tem que praticar. A gente trouxe a economia e está dando um bom exemplo, não é só para aqui, para a Minas Gerais, não é para o Brasil inteiro. Que todas as câmaras municipais, que todas as assembleias do Estado, principalmente o Congresso e o Senado, devolvam o dinheiro, porque o dinheiro é do povo, a gente tem que trabalhar em serviço da população. Muito obrigado. A presidência agradece à assessoria da Casa por toda a atenção e diligência no auxílio aos trabalhos. Encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levante-se à reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.